Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui e hoje é um dia muito especial, é véspera de Natal, então pegue uma cadeira e fique à vontade. Bem, antes de mais nada, quero pedir para que você deixe seu like aqui e compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para que você fique sempre ligado nos conteúdos que vou estar lançando aqui, que é diário. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre Natal. É, não é costume falar sobre datas comemorativas, eu estou sempre falando sobre trabalho, sobre empreendedorismo, sobre vídeos de casamento, mas o Natal é algo que deve se compartilhar coisas boas, deve se dar coisas boas, dar presente e é isso que eu vou vir aqui, vou dar um presente para você. Natal é tempo de festa, é tempo de pensar e relembrar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo para que a gente possa ter vida eterna, né? E é muito bom relembrar dessas datas porque é um conteúdo de graça que você tem para fazer vídeos, para fazer fotos, você tem uma festa para poder treinar, para poder fazer vídeos que você quiser, para poder fazer as fotos que você quiser, que é com seus familiares. Mais tarde, cada um vai estar aqui na casa da sua família, vai estar fazendo jantar, então leve a câmera, tire foto de todo mundo, faça um vídeo massa da família, da ceia de Natal, faça algo inusitado, vai ser algo muito massa. Eu vou tentar fazer essa experiência, vou tentar postar aqui para vocês depois, para ver como é que ficou, mas é um momento muito bom de se compartilhar. Tente mostrar o que é o Natal para você, tente mostrar o Natal dentro de sua casa, dentro da sua família. Mostre o que é compartilhar, compartilhe o que é compartilhar. Então hoje eu vim aqui mais para fazer esse convite, esse desafio, para você fazer um vídeo ou fotos que representem o seu Natal, que mostrem a sua festa de Natal, o seu compartilhamento com sua família. E principalmente nesses dias de hoje, onde não se pode estar com tanta gente. Muita gente está privada de estar com suas famílias, muitas pessoas estão do outro lado do país, que não podem estar com seus familiares. Então mostre isso, compartilhe com essas pessoas o quão especial é o Natal, o quão especial elas são. Demonstre, compartilhe, dê, entregue, presenteie, dar é melhor do que receber. Então dê, dê esse vídeo ao mundo, dê esse vídeo à sua família, faça portfólio, que é muito importante. Mas o mais importante, registre, registre este momento e dê à sua família. Porque fotos e vídeos nada mais são do que registrar momentos especiais, contar histórias. Então conta essa história e mostre. Poste e me marque no Instagram, mande aqui no YouTube para mim. Mas me mostre que eu quero saber como é que foi o seu Natal, ok? Valeu gente, espero que tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser.